E ainda falando sobre o tema, olha só, você que é de Presidente Prudente, vai ser realizado amanhã na cidade, mas um vacina-fest, serão sete horas, tá bom, para a imunização de adultos e crianças. Período bastante amplo e intenso, dá tempo de você se vacinar, mesmo que você trabalhe no sábado, tá bom? Vamos acompanhar aqui os detalhes com o nosso repórter, o Henrique Souza. Vai ser realizada neste sábado, no pátio da Prefeitura de Presidente Prudente, a terceira edição do VacinaFest, que é a campanha de vacinação contra a Covid-19. A Vânia Maria Alves tem outras informações para a gente. Vânia, quem pode se imunizar? Nós vamos estar vacinando crianças de 5 anos, acima de 5 anos de idade, e também os adultos. Então, as crianças, os pais devem levar um documento, nós precisamos do número do CPF, do CPF ou do cartão SUS. E no caso do adulto, que ainda não tomou nenhuma das doses, deve estar levando também um documento com foto. E se for a segunda dose ou doses adicionais, ele tem que levar a carteira de vacinação também, que comprove as doses anteriores. E quanto a dose, a quarta dose, vão ser realizadas nas pessoas com 18 anos ou mais, imunossuprimidas, que já tomaram a primeira dose adicional há 4 meses. É comum os casos de pessoas que esquecem de voltar para tomar a segunda ou a terceira dose? Sim, nós temos alguns casos que as pessoas não retornaram para fazer a segunda dose, ou também não retornaram para estar recebendo a dose adicional. Como que está o índice de imunização aqui na cidade? Muita gente ainda é resistente a tomar a vacina? Em relação aos adultos, a nossa cobertura vacinal é muito boa. Nós já vacinamos mais de 95% dessa população. Agora, em relação às crianças, nós só vacinamos 54% até agora. E também a faixa etária de 5 e 6 anos são as faixas etárias que menos os pais estão levando para ser vacinados. E a faixa etária de 11 anos foi aquela que a gente mais conseguiu vacinar, acima de 60%. Muito obrigado pelas suas informações. Então, reforçando aí, vai ser neste sábado a terceira edição do VacinaFest, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A gente sabe que a vacina ajuda a prevenir os casos graves de Covid-19. É uma oportunidade aí para as pessoas se protegerem. De presidente prudente, Henrique Souza. Henrique, muito bem colocado. Uma oportunidade. Você lembra no início da pandemia, como a gente desejava, a gente pedia por essa oportunidade? Ela está aí nas suas mãos. Cabe você ir lá pegar, tomar e se imunizar, se proteger. Você, a família, seus filhos, tá bom? A gente não pode abrir mão de forma nenhuma disso. Até a próxima. E aí